e aí também já tá agora eu tô aqui no exterior da pedra de gato tabira vai mostrar aqui para vocês ó a moeda tudo a pouco caldo cana a barca do meu amigo caivão tá ali trabalhando e aí parceria o rei do pastel e aí tudo bem cara vai botar agora douradinho mas clareio viu perfeito o cliente chegou aqui ele faz o pastel na hora e o carro também na hora qualidade pode dar cem por cento para o atendimento nem se fala aí ó ó beleza aí ó bom energético aí ó bom primeiro bora rodar por aqui canal por aí pelo sertão aí ó mochaneval do sertanejo aí ó ó meu aval do sertanejo é isso rapaz você tá bom né abraço meu amigo pra você também rapaz nós estamos junto no grupo prazer imenso estar com você viu oxe prazer é meu apoio valeu viu vamos subindo aqui galera muito boa essa feira vai mochana que o povão eu vou subir por aqui ó pessoal tá negociando aí ó pessoal tudo aí ó tô aqui no exterior chegando aqui na parte de galinhas olha aí ó o parque de 35 reais 40 70 é um galão aqui ó vamos seguindo aqui ó ó os pavão ó eita que beleza ó que é só pavão ó e aí o 3 quanto o casal o 3 reis o casal ó marcha vem aí tem um presidimento ainda está ainda o 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 70 reais Partido 35 reais Galinha Capoeira Autêntica aqui Vamos subindo aqui Canal por aí pelo sertão Tô aqui no exterior da feira Vai subindo aqui Olha aí gente Bora falar com meu amigo Galinha Maurí A gente passa Primeira Claro rapaz É o Antônio Meu primo aqui Na Engazeira Família velha É a de Itabira Mais na preta que é Engazeira Sinto Bezerra Meu primo é ilegito Saudade de Titecio Manoel da farmácia Você foi mais Gorete Pois é meu amigo É Antônio né É Antônio Antônio Velas Valeu Antônio Valeu Antônio Aparece ali em cima da vida Irmão velho Tudo de bom pra você viu É meu primo aí Valeu abraço Fala aqui meu amigo Olha Maurí Tá na luta aí É Saca que silagem aí Silagem que ela tá comprando aqui Tudo bom Tem uma aqui também Incense aí Natural incense pra matar mosquito Tudo aí A gente vai pegar uma A gente vai pegar uma A Mauri e rações né Isso Conta até oito sete né Mauri Oito sete nove Oito oito três três Sete oito quatro oito Tem oito sete também nove Oito um quatro três Dez seis sete sete Pode chamar no zap Pode ligar aí Que nós desenrola Tem as bolsas E aqui Mauri Pra pisa e caminhão De revolta Ficapa aí Caminhão Tudo Hilux Gente fantástica essa feira A gente vai Mostrando aqui o povão Olha aí Primeira né Tem tudo aqui ó Gente fantástica Como é teu nome é? Meu nome é Chama que chama Mas meu nome é Arnaldo Arnaldo é em média de conta aqui As coisas As médias Aí tá a partir de quarenta reais Acima Acho Não Aí vi as coisas Quarenta, cinquenta, sessenta Vamos pra cá Minha gente Que canal porém Vocês estão rodando Não Aqui ó Tudo bom Tudo bom É Bom Boa Mancau né Esse cara tá bom aí Que bom E o senhor O nome do senhor? O senhor tem gato lá de solidão Antônio? Não tem gato Solidão né É solidão Eita valeu Um abraço também Muita chuva né Muita chuva né Manda aula pra quem? A minha mãe A minha vó Qual o nome dela? A minha mãe 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 Abraça aí O sertão tá bom Aí eu vou mandar um alô Pra meu filho de São Paulo Ele tava olhando de lá Sim Pois é Aqui tá tudo No grau Valeu Forte abraço Olha Saque o celular de aqui Bora rodando aqui Canal por aí pelo Cetoba Mostrando pra vocês aí Gente fantástica essa feira Aqui vem tudo Além do gado ali Vem tudo aqui também Olha aí Chegou Chegou agora Pessoal Moto táxi Isso aí Olha Vem os amigos Do trabalho aí Primeira Pessoal trabalhando aí Bom trabalho aí Esse é o canal Por aí pelo sertão E Tô aqui no exterior da feira Vamos testar daqui A gente vai dar um giro aqui na Vamos para as botas aqui Ai Gente bom demais Olha aí Aqui é o rei das botas O rei das botas Olha a qualidade Bom demais Pedro tá bom A primeira Primeira E média Quanto aqui Vocês botam Essa aí 50 50 50 Sapatilha 50 Bico fino 45 45 Bico costurado 45 45 45 45 Oi Aqui é de pneu Solado 45 reais Não acaba nunca Meus amigos Sertânia Tudo bom Primeira Aqui vem tudo Vamos mostrar aqui a vocês Olha que cela Para cavalo Estiva aqui Vou mostrar aqui para vocês Guardado de primeira Olha aí Tucaio Pisar aqui Tudo bom A gente também Botas Tudo bom Amigão Tudo bom O canal pode ir pelo sertão Contato até 8 7 9 91 71 28 61 Olha aí Vem tudo aqui para o vaqueiro Tudo aqui vendo um pouco Pois é A gente vai saindo aqui Da Feira de Gato de Tabeira A gente está Aqui no término Aqui da feira A gente vai subindo aqui Olha aí o pessoal Mostrando para vocês aí Pio de feira aqui Eu estou saindo aqui Da Feira de Gato de Tabeira Olha tem gato aqui Desembarco de Gato Aqui Esse é o canal Por aí pelo sertão Mostrando a vocês aí Termo da Feira A gente está saindo aqui agora Do Do Raul de Gato de Tabeira Você percebe que tem muito Casa aqui Aqui é gente de todos os cantos Estou aqui no estéreo Aqui da Feira de Gato de Tabeira Mostrando para vocês aí Esse porteiro é bem feito aqui Então galera É só Porta-abraço Estelho aqui da Feira de Gato de Tabeira A gente está indo embora Bem deus Desembarco de Tabeira